ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Guerra contra o sarampo, o número de casos confirmados salta para 440 em uma semana. E a campanha de vacinação contra a doença ganha as ruas e chega às escolas da capital. Rodoviários param e prejudicam pelo menos 7 mil pessoas nas zonas norte e leste de Manaus. Eleições, Justiça Eleitoral começa a convocar mesários e cria comitê para combater notícias falsas durante a campanha. E ainda, atividade que tem atraído muita gente nessas férias aqui na capital pertinho da natureza. O Jornal em Tempo está no ar. Olá, muito boa noite para você. A gente começa esta edição do Jornal em Tempo mostrando mais uma paralisação no transporte coletivo de Manaus. Funcionários da empresa global Green cruzaram os braços. Pelo menos 7 mil pessoas foram prejudicadas. A aposentada Maria do Rosário acordou bem cedo para um compromisso. E mesmo assim se atrasou. Porque a empresa de transporte coletivo que cobre o bairro onde ela mora, a Global Green, não funcionou. Ela é uma entre as milhares de pessoas que mais uma vez foram surpreendidas com a paralisação do transporte coletivo. Porque era uma hora dessas, já era para estar lá. E agora? Agora é... O que é que vão fazer com a gente, né? A paralisação foi de 80 minutos. Os motoristas só começaram a jornada de trabalho às 6 da manhã. Um transtorno significativo para muita gente que precisa chegar cedo ao trabalho. Como dona Marinete, que chegou atrasada. E aí olha a multidão aqui, todo mundo esperando. Porque essa sacanagem, não avisa nada, né? Para a gente ter uma oposição, né? Para a gente se prevenir, né? Para chegar mais cedo no trabalho. Isso é uma pouca vergonha, né? Para a gente, né? Que trabalha. E eles não estão nem aí, né? A categoria pede o pagamento de salários atrasados, que não estão sendo honrados pela empresa, conforme o sindicato. De acordo com o Sinetran, pelo menos 7 mil passageiros foram prejudicados com a paralisação da Global Green nesta manhã. A empresa opera 43 linhas e tem o efetivo de 199 coletivos na cidade de Manaus. Nem o sindicato e nem a empresa foram notificados sobre a paralisação. Esta é a 17ª paralisação somente este ano. O sindicato dos rodoviários informou que a ação foi de advertência e pode ser convertida em um movimento geral, caso os direitos dos trabalhadores não sejam resguardados e os acordos cumpridos. A justiça eleitoral criou um comitê para combater notícias falsas durante a campanha deste ano. Quem compartilhar esse tipo de notícia pode pagar multas e até ser preso. Informações falsas compartilhadas milhares e até milhões de vezes. Fake news, mecanismo de propaganda proibido, mas adotado por muita gente nos últimos anos. Desencorajar a construção e impedir a propagação dessas notícias falsas, principalmente no período eleitoral, é uma determinação do TSE. Para esse trabalho específico, um comitê foi criado em parceria entre Tribunal Regional Eleitoral, Ministério Público Federal e Polícia Federal. Os 33 partidos políticos foram notificados, mas apenas 20 compareceram para assinar o termo de colaboração. É muito importante que a gente possa combater as notícias falsas, porque elas têm o poder muito grande de influenciar na lisura do pleito. O Comitê de Repressão e Combate às Fake News vai contar com o apoio das mídias sociais, como o Facebook, Instagram e o WhatsApp, que se comprometeram em identificar os autores, assim que a justiça eleitoral emitir as solicitações. De acordo com o TRE, a partir dos relatórios com a identificação de quem criou e compartilhou as notícias falsas, as punições devem ser aplicadas e vão desde multas até prisões. Caberá penalidade tanto para a pessoa jurídica como para a pessoa física. Evidentemente que a pessoa física será muito mais severamente apenada. Além das punições, os políticos também precisam ficar atentos porque a prática de fake news também pode levar à cassação do registro de candidatura. Aquele que contratar, ou seja, que investir nesse tipo de expediente, fica sujeito tanto à prática de um crime, crime eleitoral, como também à cassação do registro ou do diploma. As denúncias das fake news podem ser feitas direto no canal do comitê, através do e-mail eleitoral.am.dpf.am.br. Além de denunciar, também é fundamental que o cidadão ajude, evitando compartilhar notícia falsa. E olha, o TRE começou a convocar os mesários que vão trabalhar nas eleições. Os convocados têm até cinco dias depois da chamada para procurar o cartório eleitoral caso não possam participar do pleito. Em todo o Amazonas, 35 mil pessoas foram convocadas. Dois terços para atuar na cidade de Manaus. Pessoas de preferência com nível superior, que irão trabalhar nos dias da eleição deste ano. Primeiro e segundo turno, se houver. O Ryan, universitário, é um dos convocados. Ele está ansioso para atuar como mesário em mais esta eleição. Fiquei até admirado, porque eu pensei que não ia ser selecionado. Então, fui convocado, fizemos um treinamento, recebemos o certificado. E assim, a partir da primeira, eu pude perceber a importância do mesário, porque a gente está colaborando com a democracia e a gente também está colaborando com a justiça eleitoral. As pessoas convocadas têm até cinco dias para procurar o cartório eleitoral, caso não possam participar do pleito. Segundo o TRE, só estão dispensados da convocação parentes de candidatos em até segundo grau, membros de partidos políticos, pessoas que ocupam cargos de confiança na esfera pública, além de servidores das forças policiais e armadas. Ele pode responder a um processo administrativo aqui junto ao TRE, que pode combinar na aplicação de uma multa, que vai de R$ 35,00 a R$ 351,00, de acordo com a zona eleitoral. Ajudar a justiça eleitoral nas eleições pode ser benéfico para o mesário. Se ele for universitário, ganha horas complementares, além de outras vantagens. Ele vai ter a dispensa do serviço, para cada dia trabalhado ele terá dois dias. E, no caso de concurso público, é utilizado como critério de desempate a prestação de serviço para a justiça eleitoral. Além dos convocados, o tribunal também abriu vagas para voluntários. Esses interessados podem acessar a página do TRE Amazonas e se inscrever. O novo procurador-geral do Tribunal de Contas do Estado o assumiu hoje. Na cerimônia de posse, o prefeito de Manaus falou da falta de apoio do governo do Estado nas obras realizadas aqui na capital. Em discurso, o novo procurador disse que vai dar prosseguimentos aos trabalhos da antiga gestão e que tem como meta unir ainda mais os ministérios públicos. O primeiro ato é organizar o Ministério Público, dar prosseguimento ao trabalho promovido pelos meus antecessores, ver o que está dando certo, permanecer, corrigir as falhas e avançar, progredindo para um Ministério Público melhor e mais fortalecido, junto, evidentemente, com o nosso Tribunal de Contas. João Barroso Souza permanece no cargo até 2020. Para a presidente do TCE, o revezamento entre os participantes do Ministério Público ajuda nos trabalhos de fiscalização. Isso só tem na OTC, o Ministério Público, por esse rodízio e também a participação do governador, que indica entre os dez procuradores do Tribunal de Contas. O governador do Estado e o prefeito de Manaus participaram da solenidade e falaram sobre a corrida eleitoral. A minha candidatura só existiria se for da vontade específica da população, não mais de ninguém, nem de mim. Mas é provável, tudo caminha para eu ser candidato. O prefeito de Manaus também foi questionado sobre alianças políticas, mas diz que ainda não decidiu quem vai apoiar. Nós temos uma opção de oportunidade de parceria e seria pouco inteligente nós não fazermos essas parcerias. Portanto, eu analiso muito bem aquilo que, independentemente de coração, mas que for funcionando apenas a razão, sobretudo a razão, a gente possa ver o que é mais conveniente para o Estado do Amazonas. No próximo bloco, o Manaus está em situação de emergência por causa do sarampo. Já são mais de 400 casos confirmados. A gente volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho